O problema não deve afetar os grandes fabricantes como Samsung, Huawei, Motorola, Xiaomi ou LG, mas pode aparecer em aparelhos de empresas com menor estrutura. Muitos desses aparelhos podem sair de fábrica com malware já instalados. E, ao contrário do que pode parecer, os fabricantes não são completamente culpados. Acontece que as grandes empresas têm suas estruturas próprias de desenvolvimento de aplicativos e interfaces do Android. Já os fabricantes menores acabam recorrendo à compra de aplicativos ou ao desenvolvimento deles por parte de outras empresas. E aí é que muitas vezes os problemas começam. Essas empresas terceirizadas podem não seguir as melhores práticas de segurança ou, nos piores casos, podem até inserir códigos maliciosos propositalmente. Tudo isso sem que o fabricante do aparelho venha saber. Ao final, você compra o dispositivo e, mesmo que nunca tenha baixado nada da internet, ele já pode vir contaminado por algum malware. E aí é que você tem que passar por algum malware.